A Caravana Federativa vai esta semana ao Rio de Janeiro. Criada para levar atendimento, programas e ações do governo federal para os municípios, a iniciativa quer repetir o sucesso que foi a primeira edição em Salvador, na Bahia. E eu conversei mais cedo com o secretário especial de assuntos federativos, André Ceciliano, que deu os detalhes das caravanas. Veja aí como foi a entrevista. Secretário André Ceciliano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Roberto. Para mim é um prazer estar aqui de novo. E vamos lá, vamos conversar sobre a Caravana Federativa. Eu vou pedir para o senhor resgatar um pouco da história, o que é e como funciona isso aí. Primeiro, é uma coisa nova, né? Você leva todos os ministérios da Esplanada, aqui de Brasília, para a unidade da federação, como nós fizemos agora há pouco em Salvador. Então, nós chamamos Caravana Federativa, que é a presença do governo federal, na unidade da federação, atendendo prefeitas, prefeitos, parceria com o governo local, como na próxima quinta e sexta-feira, estaremos fazendo lá essa parceria com o governo do Rio de Janeiro. Nós vamos estar atendendo os prefeitos, as prefeitas, os gestores municipais, secretários e técnicos, com a presença dos ministérios. Então, ali tem o Ministério da Saúde, Educação, Cidade, Meio Ambiente, todos os ministérios presentes, mais os bancos públicos federais. E aí também tem a presença, eu diria, maciça de outros gestores locais, Estado, municípios, em parceria com o governo federal. Não tem jeito de dar errado, Roberto, porque você resolve os problemas, resolve ali o problema do convênio, aquela captação de recursos, aquela emenda que foi destinada ao município, que muitas vezes falta um documento, falta um detalhe, e ali, com a presença da equipe dos ministérios, você resolve e tem resolutividade. Não só os problemas de convênio, mas também você tem a possibilidade de ter novas parcerias através dos programas oferecidos pelos ministérios. E qual é o perfil, secretário, das pessoas que representam os ministérios aí na caravana federativa? São pessoas, assim, da linha de frente mesmo, dos programas, das ações? São secretários executivos, às vezes, nós recebemos ministros lá em Salvador, nós estamos esperando cinco ministros no Rio de Janeiro, mas são os secretários executivos, são os técnicos, que no dia a dia recebem aqui, em Brasília, prefeitos e prefeitas. Agora, existe uma dinâmica planejada para tudo isso aí, né? Então, os gestores municipais, que vão também em grande número, eles têm que se inscrever, digamos assim, para participar de uma apresentação, pegar uma senha, explica para a gente o que acontece nos dias da caravana, no estado, ali no município, e como que se dá ali a organização para os participantes. Então, Roberto, nós vamos receber prefeitos e prefeitas, eu tenho conversado com esses gestores do município do Rio de Janeiro, convidado, e eles convidam os secretários, né? Saúde, educação, os secretários das áreas que eles possam vir a... ou têm problema, ou possam vir a trazer novas parcerias, novos programas do governo federal. E o perfil é esse, são os prefeitos, são os secretários municipais, secretárias e técnicos dos municípios. Nós recebemos mais de 3.500 gestores municipais na última caravana em Salvador, que foi a primeira, na verdade. É uma experiência muito exitosa. Então, nós estamos aguardando, próxima quinta e sexta-feira, 28 e 29 de setembro, no antigo Centro de Convenção Sul América, ali na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, prefeitos e prefeitas, alguns secretários estaduais estarão presentes, assim como o governador Cláudio Castro, que eu quero aqui aproveitar, e agradecer a parceria do governo do estado. É uma experiência exitosa, tem muita potência, porque você resolve problemas ali do dia a dia, que o prefeito teria que vir a Brasília. Aquele secretário daquela área ali teria que vir a Brasília. E eu ouvi muito lá em Salvador, prefeitos e prefeitas dizendo, André, eu economizei 7, 8 mil reais de passagem de diária, vindo aqui a Salvador para ter esse atendimento. É muito mais lógico o governo federal ir ao encontro dos gestores municipais ali, na capital do estado, onde fica realmente mais fácil para eles. Como o senhor mencionou aí, esse sucesso que foi a caravana em Salvador, foram 3.500 gestores. Dos 417, Roberto, municípios baianos, nós tivemos a presença de 355 municípios. Recebemos 288 prefeitos e prefeitas em dois dias. É muito importante que o prefeito e a prefeita possam comparecer. Mas mais importante ainda, os secretários, os técnicos. Porque às vezes tem uma dificuldade ali num convênio, tem ali na parceria, por exemplo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, tem problemas. Então, o Ministério vai estar presente, vai resolver os problemas e vai oferecer o cardápio dos programas. E é bom que a gente lembre, né? Porque o governo federal, nesses primeiros nove meses, já retomou mais de 40 programas. Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Bolsa Família, entre outros. E a expectativa do governo federal é repetir o sucesso e até aperfeiçoar, nessa edição do Rio de Janeiro, né? O que está programado para o Rio, secretário? Então, nós, lá em Salvador, logicamente, a primeira experiência, a gente vai aprender com os erros. Lá, a dificuldade foi mais assim. O prefeito ou o secretário chegavam e pegavam três, quatro senhas, ao mesmo tempo, de ministérios diferentes. E aí, ele era atendido num ministério e no outro era chamado. Mas isso não foi problema, porque nós logo corrigimos e todos os gestores que tinham a senha foram atendidos. Então, mais de 3.500 atendimentos em dois dias é muito potente. Então, a gente espera trazer para o Rio de Janeiro, levar, na verdade, para o Rio de Janeiro, né? Essa experiência da Bahia, de ter a presença dos ministérios, dos técnicos, resolvendo os problemas, encaminhando. E mais que isso, também fazendo com que os gestores municipais possam acessar novos programas do governo federal. E além do apoio, da parceria do governo estadual, que tipo de divulgação é feita, que tipo de chamamento é feito aos prefeitos? Como é que o governo federal garante, assim, a maior participação na caravana federativa? Então, o governo federal tem a sua mala direta, a gente tem a nossa mala direta na Secretaria de Assuntos Federativos, mas também tem a parceria do governo estadual, que também está convocando os prefeitos e prefeitos. Tem a Associação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, que também estará conosco no 28, 29, ali também mobilizando. Eu posso garantir que nós, lá no Estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios, e nós já temos mais de 2 mil inscrições. Deputados federais, deputados estaduais, muitos secretários, alguns vereadores e muitos, muitos prefeitos e prefeitas. Muito bom. Secretário, para a gente encerrar, dia 28, 29, agora no Rio de Janeiro, qual que é a próxima etapa aí? Qual o próximo Estado que vai receber a caravana federativa? Então, Roberta, o próximo Estado é 19 e 20 de outubro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Teremos 9 e 10 de novembro em Manaus. E temos aí um calendário até o final do ano. Tá, certo. André Siciliano, secretário especial de Assuntos Federativos. Sucesso aí nas caravanas federativas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, e aqui também tem uma potência grande para poder mobilizar os gestores do Estado do Rio de Janeiro, dos municípios, prefeitos e prefeitas, estão aqui também, é o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado.